Fala galera Crackstars, eu sou o Pedro e hoje é dia de interclasses lá na minha escola Lembrando que eu tô no segundo ano do ensino médio e vamos ver como a minha sala vai se sair no interclasse Vocês devem estar se perguntando, cadê o Lucas? O Lucas infelizmente não vai aparecer nesses vídeos de interclasse porque ele não faz mais parte da minha escola, beleza? Então ele não vai aparecer nos vídeos de interclasse Então antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, siga a gente no Instagram O meu é PDT Valentim, o Lucas é Lucas Valentim com dois T's E ó galera, já tô aqui com a minha chuteira que a Centauron mandou pra mim E aqui o nosso uniforme do segundo ano do ensino médio Será que a gente vai fazer muito gol com essa chuteira, esse uniforme aqui? Comenta aí embaixo E galera, lembrando que a minha sala vai jogar dois jogos, ou seja, dois jogos de classificação É dividido por dois grupos, então a gente tem que fazer o máximo de pontos pra gente classificar Então nesse vídeo vai ser os dois jogos de classificação, beleza? Então já deixe seu like e se inscreva no canal e bora! Ajuda-lhe a filmar, ajuda-lhe a filmar, ajuda-lhe a filmar Boa, gente! Boa, gente! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí